Música Primeiro programa de 2017, eu quero começar com o pé direito, com muito mais novidades, preços inacreditáveis, eu sempre coloco para vocês os melhores preços e verão, está muito quente, férias, verão, lembra férias, lembra garotada em casa, todo mundo que está em casa, lembra muito sorvete, é claro, e nós conseguimos, vocês vão ver que é inacreditável, paleteira mexicana, quer fazer sorvetes, as paletas mexicanas, que são muito saudáveis, você pode fazer com a fruta da sua preferência, isso é importante, vai ser muito mais saudável, muito mais higiênico, você faz com a sua fruta em casa, você pode colocar esse, aquele com a separação para você utilizar, para colocar, claro, o leite condensado, é muito fácil de usar, basta você colocar o seu suco da fruta preferida, normalmente morango, o pessoal usa muito nessa época do ano, mas pode usar a força que você quiser, você tem uma marcação com a altura que você vai colocar o suco, vai colocar essa outra forma dentro, para você poder depois colocar o leite condensado, e vai levar ao congelador, fica um pouquinho no congelador, daqui a pouco você já pode tirar, tira a forma, e você vai completar com o leite condensado, é sensacional, e colocar depois um pouco mais de suco realmente, fica muito bacana, muito saudável, muito gostoso, a garotada vai adorar e vai ajudar a fazer, também isso é importante, a garotada poder participar, de ajudar a fazer o sorvete, e o que é melhor, aqui na Design Gallery você vai ter um preço inacreditável, paleteira mexicana, com as quatro formas, a base também acompanha, é claro, fazer mais barato do que um sorvete de paleta mexicano, mais barato do que um sorvete, só essa semana, preço normal dela, R$19,90, essa semana R$9,90, como eu falei para vocês, é mais barato que um sorvete apenas de paleta mexicano, e é incrível você poder fazer quatro sorvetes cada vez, e é delícioso, claro que você pode comprar mais formas, e vai fazer mais sorvetes, é muito legal, R$9,90 as quatro formas, mais a base de paleta mexicana, de sorvetes mexicanos, são sensacionais, se você quiser o sorvete tradicional, nós temos a linha Mickey, olha que bacana, a linha Disney, você vai encontrar as formas para sorvete, aqui com seis formas, para você fazer o sorvete da linha Disney, Mickey, linha licenciada da Disney, completíssima, você vai encontrar muita coisa bacana, aqui R$19,90, aliás, o que você imaginar, da linha Disney, Mickey, Minnie, muita coisa bacana, as shakeiras também você vai encontrar, as garrafinhas de vários tamanhos, a garrafa também você vai ter, do Mickey, linha licenciada da Mickey, R$9,90, é incrível o preço, incrível a qualidade, os potinhos da linha Mickey, Minnie, vão ao micro-ondas, é só levantar aqui a parte da carinha, você pode levar diretamente ao micro-ondas, são vários tamanhos, vários modelos, os copos também, do Mickey você vai encontrar sempre o menor preço, até o rodinho, olha que bacana, até o rodinho para pia, você vai encontrar na linha Disney, as formas de silicone na linha Disney, são muitas linhas, até o apoio para a travessa quente, para a panela quente, na linha Disney, em silicone, R$19,90, é incrível, se você quiser os conjuntos também, nós temos os conjuntos da linha Emelamina, na linha Minnie, por exemplo, Minnie viajando, que é muito bacana, muito elegante, você vai encontrar R$39,90, são cinco peças, vem o prato, vem o bowl, vem o copo e vem também os talheres também, são cinco peças, R$39,90 e também nas férias, claro, o lanche da tarde, a garotada adora o quê? O hambúrguer, então você vai ter realmente a facilidade também, a higiene, imagina, poder fazer o hambúrguer na sua casa, com a carne da sua preferência, que você escolheu, que você sabe a qualidade, que não tem conservantes, que você vai fazer na sua casa com toda facilidade, e muito prático fazer, e você pode fazer recheado também, isso é bacana, a receita acompanha a receita também, a forma para hambúrguer, então outra coisa que o pessoal adora fazer, um lanche final da tarde com hambúrguer, delicioso, recheado, fácil de fazer, basta colocar a carne, fechar, né, você vai colocar essa forma aqui para fechar, você vai colocar o recheio, e vai colocar, vai fechar de novo, e você vai colocar, e você vai ter a melhor forma de hambúrguer, e também um preço inacreditável aqui na Design, forma para fazer hambúrguer na sua casa, com recheio inclusive, a R$9,90. E se você não quiser hambúrguer, tem pizza também aqui na Design, e galera, o jogo completo para a pizza, Tramontina, numa caixa que é um formato de pizza também, que é bacana, os talheres, são escritos pizza, e são talheres especiais para a pizza da Tramontina, os cabos são com microban, uma proteção antibacteriana incrível, também o pegador, o cortador de pizza, vem o jogo todo com as 14 peças, uma caixa que parece uma caixa de pizza, R$99,90. Agora, uma loucura que nós fazemos aqui na Design Gallery, como todo mundo ama uma pizza, nós temos os pratos de pizza em melamina, de extrema qualidade, a garotada pode usar com toda a facilidade, pode usar na hora de lazer, porque ele é muito resistente, e o que é bacana, o prato, mais a faca Tramontina, especial para a pizza, mais o garfo Tramontina, especial para a pizza, o jogo todo, as três peças, o prato, o garfo, mais a faca, R$9,90, é sensacional também. Agora, claro que você vai encontrar toda uma linha para a área de lazer, inclusive caipirinha, aliás, aproveite, terminando muito rápido, aliás, todas essas linhas que eu tomo sombra para vocês, é uma loucura, acaba muito rápido, aqui aquele copo para caipirinha, que vem a receita de caipirinha, então você vai ter aqui a massa e um limão, a receita completa para você fazer a caipirinha na sua casa, o que é bacana, um copo lindo, realmente, com a receita estampada no copo diferencial, muito bacana, vem a base, vem a tábua para corte, vem o copo, claro, vem o socador e vem a faca, é uma peça super bacana, R$29,90, o jogo todo, é o melhor preço do Brasil, com toda certeza. Se você preferir, nós temos o copo caldeireta também, aliás, é um copo sensacional, com a bandeirinha do Brasil, estampada, escrito caipirinha, é uma peça bacana, um presente legal, uma linha que a gente tem que ter no verão, R$29,90, o jogo todo para caipirinha. Se você quiser, nós temos as coqueteleiras também, vários modelos em aço e inox, também com o melhor preço do Brasil, você vai ter as melhores coqueteleiras, de 500ml, de 750ml, são vários tamanhos também, linha churra, deixa eu mostrar isso aqui, que bacana, os gelinhos provisórios, uma cestinha, parece que não são frutinhas realmente, vendo um saquinho como se fossem frutinhas, os gelinhos, a melhor qualidade, você poder colocar no congelador e reutilizar quantas vezes você quiser, que é bacana que a bebida não fica aguada, é muito legal essa linha, R$9,90, o pacote com os gelos todos, e claro que verão lembra segurança, lembra acrílico, lembra toda uma linha para você pôr na piscina, na beira da praia, com toda a segurança, com a garotada realmente, ou quem quiser utilizar todo o acrílico, realmente é importante, quem tem barco, tem criança, quem tem piscina em casa, quem tem área de lazer, é fundamental, aliás, os prédios hoje que tem área de lazer, só permitem, claro, a melhor linha de acrílico, para você poder utilizar com toda a segurança, você vai encontrar as melhores marcas, tudo em acrílico, desde os copos, as taças, nós já temos há bastante tempo, que são sensacionais, até as linhas também, xícaras com pires, é acrílico de extrema qualidade, picador de gelo também, é sensacional, você vai encontrar aqui na Design Gallery, Triton, que é realmente sensacional, o que é bacana, nós já mostramos algumas vezes para vocês, os potes em Triton, que são incríveis, extrema qualidade, extrema resistência, praticamente em quebração, a parte em Triton é praticamente em quebrava, não passa cheiro, não passa gosto, vai ao micro-ondas, vai ao congelador, a vedação em silicone é perfeita, realmente, tem algumas imagens mostrando a resistência de Triton, que é sensacional, o carro passando por cima, passando com um taco de beisebol, é incrível, o que é novidade, você vai ter os copos agora também, Triton, e você vai ter a jarra, a jarra em alta resistência, é sensacional, você vai encontrar, é linda, perfeita, não passa cheiro, não passa gosto, e muito, mas muito resistente, R$39,00 em 90 centavos, a jarra em Triton, aqui na Design Gallery. Também, claro, agora no verão, você vai encontrar as melhores centrífugas de salada, Badger, uma marca incrível, realmente uma das melhores centrífugas de salada do mundo, um tamanho perfeito, realmente, extrema qualidade, fácil de você usar, e você sabe que secar saladas dá um trabalho enorme, e salada é muito saudável, mas no verão, perfeito, R$39,00 em 90 centavos, secador de salada, você vai encontrar da Badger, aqui na Design Gallery. Também, voltando um pouco mais ao acrílico, você vai ter também os talheres em acrílico, olha que bacana, o conjunto todo, os talheres em acrílico, R$39,00 em 90 centavos, e é muito bacana, olha que bacana, a faca não é um talher descartável, um talher para você usar várias e várias vezes, muitas e muitas vezes, para você utilizar na sua área de lazer com toda a segurança, e corta, realmente a faca vai cortar com toda a qualidade, o garfo também lindíssimo, a colher muito elegante, muito bonita, o que é bacana, que parece uma linha bem clássica, mas é muito moderna, você vai encontrar os conjuntos com R$24,00 a R$39,00 em acrílico. Se você quiser, nós temos também na cor preta, olha que bacana, os talheres na cor preta, parece um talher tradicionalíssimo, aquele modelo realmente, muito elegante, você vai encontrar aqui na Design Gallery, os pratos também, você vai encontrar os pratos para você levar para a área de lazer, aqui é melamina de extrema qualidade, mas parece realmente porcelana, você vai encontrar vários modelos de prato com menor preço, a maior variedade em toda a linha de extrema resistência para o verão, você vai encontrar na Design Gallery. Ah, o que é lançamento? As linhas para macarrão, as máquinas de macarrão, você vai encontrar, Housecraft, marca austríaca de extrema qualidade, você vai encontrar, o varal para secar o macarrão também, são muitas linhas, e as linhas para confeitaria também, inclusive uma linha que é um presente bacana, tem um amigo que gosta de fazer confeito, gosta de fazer bolo, é muito bacana, aquela linha em aço inox, de extrema qualidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E claro que verão também lembra churrasco, você vai encontrar as melhores linhas, os talheres de churrasco, Tramontina, Poliwood, é sensacional, são várias lâminas de madeira com resina, isso dá muito mais resistência, vai a um autoclave, fica com pressão e temperatura durante dois meses, depois é usinado, fica realmente um acabamento perfeito, e aguenta umidade, isso é importante, vai poder levar na máquina de lavar louça com toda a facilidade, lavar com toda a tranquilidade, e temperatura também, aguenta umidade e temperatura, os melhores talheres para churrasco do mundo, você vai encontrar a linha Tramontina Poliwood, e o melhor preço aqui na Design Gallery do Jumbo, por exemplo, R$15,90. Se quiser o Poliwood tradicional, eu tenho nas cores castanho, tenho na cor vermelha também, são lindos realmente, R$6,90 cada peça. Se você quiser, eu tenho os conjuntos também, na linha Poliwood, o suporte todo, R$169,90, o jogo todo com o suporte, os 24 talheres Poliwood. Se você quiser Tramontina, nós temos também, Poliwood e Tramontina, mas nós temos os talheres também, com o cabo tradicional, o Microban, na linha Tramontina, para churrasco também, com o suporte, e o que é bacana, um preço incrível, R$69,90, o jogo todo, com as 24 peças, talheres Tramontina, com suporte, 24 peças, R$69,90. Se quiser com o cabo tradicional de madeira, nós também temos, também R$69,90. E os conjuntos para churrasco também, aqui são os jogos, com seis garfos, podem ser seis facas também, aqui seis garfos, R$19,90, para churrasco, é inacreditável, aqui as seis facas, para churrasco também, R$19,90. Eu tenho o talher Jumbo, olha que bacana, aqui para churrasco, uma linha super bacana, com três talheres Jumbo, nesse caso, R$19,90, são muitas linhas, e as facas também, em cerâmica, extrema resistência, extrema qualidade, realmente você não precisa afiar nunca, é sensacional a faca em cerâmica, a menor R$19,90, a média R$29,90, e a grande R$39,90. Um grande sucesso, as taças, bico de diamante, lior, de extrema qualidade, tem bico de abacaxi, tem bico de jaca também, são vários modelos, conjunto com seis taças, o melhor preço do Brasil, R$99,90, bico de diamante, por exemplo, mas você vai ter as cores também, as coloridas, o mesmo preço, R$99,90, uma caixa muito elegante, linha Lior, se você quiser, você vai encontrar também, nessa mesma linha Lior, as jarras também, lindíssimas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também, porque a peça aqui é muito bacana, você vai encontrar, para você colocar um petisco, por exemplo, as petisqueiras, por exemplo, R$39,90, se você quiser essa aqui, que é uma base, muito utilizada, você pode colocar os petiscos, pode colocar doces, por exemplo, você pode utilizar, até no banheiro, para colocar os utensílios, é muito bacana, R$29,90, aí você vai ter o que? A boleira, que é incrível, boleira, marca alemã, Class Class, que é sensacional, com o pé, 33 centímetros, com a cúpula em vidro, linda, numa caixa muito elegante, e o que é bacana, R$99,90, e outra linha, voltando um pouco mais, ao colorido do verão, você vai encontrar os copos coloridos, são várias cores, é um mais bonito, que o outro, aqui é Vitris, e marca de extrema qualidade, R$49,90, o jogo com seis copos, e as garrafas da Vitris, é outra loucura também, R$19,90, nós vamos fazer um pequeno intervalo, é bem rápido mesmo, já há muito mais novidades, aqui na Design Gallery.